Acabei de malhar e olha o que é o encontro na cozinha, esse pão que a Cirila faz de milho, é maravilhoso, é um sonho. Gente, eu tô aqui vendo os stories da Davi e do Zé e eu fico assim extremamente orgulhosa, porque eu acho que casal é isso, né? É uma troca, então ele se doa muito pra ela e ela pra ele. Ela incentiva nas músicas, faz as dancinhas todo dia, com maior comprometimento e ele hoje tá lá fazendo fotos da We Pink, um produto maravilhoso que eles vão lançar. Então é muito gostoso de ver um casal jovem nessa cumplicidade, isso realmente me enche de orgulho. Luiz Miguel, se não tivesse, você pode ir fazer um lá, liga pra ele, fala que é o Zé Garoba que tá pedindo lá de Goiás. E a referência de hoje é essa, olha gente, a referência do Felipe, ó, Mara. Já estamos aqui, já começamos, a make, Brilessa, Nicolas, Dolpho, Puddle Tompão. Nossa, paga, não, antes. Tem uma recezinha do meu posto, mas fala, posto, posto, do Zé Garoba, vai agir. Vai, olha aqui pra gente ver o antes, oê, traga. Nicolas quer fazer entre onda, a gente vai ficar igual um Puddle, certeza. Sabe Puddle quando vai pra shop? É um Puddle de milhozinha, falei exatamente isso. Gente, que homem, nossa, maravilhoso. E eu tive desejo hoje de... Isso eu tenho todo dia, nossa gravidez. Tô brincando, Gustavinha, vamos você, tá? Nossa, gente, churucos, tava arrasou. A Mara não pode comer alface, né, Thiago? É porque não está lá, sabe? Ela vai fazer uma fiscalização, é ó... Pode comer... Hoje, o pau torou, viu, gente? Hoje o pau deu uma torada. Ontem foi salada, hoje é o objetivo do sábado, ama. Eu sou amando. Tchau. Boa questão. Bom. E aí